Sr. Presidente, cumprimento em nome do parlamentar do Partido Social-Democrata, o Sr. Dr. Francisco Assis, e aproveitando também para o felicitar pela sua reeleição na presidência do Conselho Económico e Social. Cumprimento a Dra. Lucinda Damas, o Presidente da Comissão Especializada, e o Sr. Relator Conselheiro, Oscar Gaspar. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando analisamos a conta geral do Estado, qualquer conta geral do Estado, sabemos antecipadamente que há matérias sobre as quais os governos do PS nunca desiludem. Repetidamente, a receita fiscal é sempre superior à prevista, a carga fiscal é sempre superior à anunciada, a dívida pública é sempre superior à prometida e o investimento público é sempre inferior ao programado. É assim na conta geral do Estado de 2020. A receita fiscal e contributiva foi superior em 1,76 mil milhões de euros face à previsão no orçamento suplementar. Nada de novo, a cobrança de impostos é uma especialidade deste Governo. Quanto à carga fiscal, o Governo dizia-nos esperar uma descida da mesma em 2020, mas segundo o Instituto Nacional de Estatística, a carga fiscal nesse ano foi a mais elevada de sempre. Atingimos os 70,4 mil milhões de euros, o que representa 34,8% do PIB nacional. Uma subida de 0,3 pontos percentuais relativamente a 2019 e registra-se um valor acima da média do conjunto dos países da OCDE. Já em matéria de dívida pública, o orçamento de Estado para 2020 previu uma redução marginal da mesma para 116,2% do PIB, mas em 2020 a dívida pública, nota de mais três, atingiu 135,2%, o que corresponde a um acréscimo de 18,6 pontos percentuais em relação a 2019. Em termos nominais, o valor da dívida atingiu os 270,5 mil milhões de euros no final de 2020, o que reflete um acréscimo de 20,5 milhões de euros face ao final de 2019. Por fim, o investimento público realizado em 2020, apesar de ter sido superior face a 2019, como sempre, ficou aquém do prometido para o Governo menos 504 milhões de euros. E já agora, apesar de ter sido superior a 2009, repare-se, não foi suficiente para retirar Portugal da cauda da zona euro. 2,2% do PIB, conta 3,1% da média dos países da Moeda Unic, e já agora, diga-se tão bem, que continua abaixo dos 2,4% do PIB alcançados em 2015 no Governo do PST, CDS, PP. Como refere o SES, o ano de 2020 não pode ser analisado, seja qual for o caminho, sem ter em consideração a pandemia da Covid-19. Estamos plenamente de acordo, Sr. Presidente. E, nesse contexto, achamos particularmente interessante a análise do Conselho Económico-Social em torno do esforço orçamental para fazer face ao impacto sanitário, social, económico e ambiental da pandemia. Evidentemente que esse esforço orçamental existiu, é inegável. Mas será que foi suficiente? Poderia ter sido superior? Havia condições para fazer melhor? E em termos comparativos, esse esforço orçamental foi superior ou foi inferior ao dos nossos parceiros europeus. Que esse esforço foi insuficiente, isso nos parece evidente. No plano social, a taxa do risco de pobreza teve em 2020 a maior subida de sempre, registrada no Instituto Nacional de Statística, atingindo 18,4%. Em 2020, face à situação de 2019, caíram na pobreza mais 228 mil pessoas. Em 2020, piorou o indicador de intensidade da pobreza, o indicador que mede os mais pobres diante dos mais pobres. Significa isto que os mais pobres ficaram ainda mais pobres. E em 2020, a desigualdade também aumentou substancialmente. Os 20% mais ricos tiveram no último ano rendimentos 5,7 vezes maiores do que a população mais pobre, quando no ano anterior, em 2019, essa diferença de rendimento exprimia-se em 5 vezes apenas. No plano sanitário, sem embargo, o esforço, como já aqui foi referido, e a entrega abnegada desde logo dos profissionais de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, diz-nos a estatística que em 2020 foram cancelados 34% dos atos médicos não-Covid, quando no OCDE a média foi de 22%, pior que nós, só mesmo a Hungria. No plano económico, como se alientar, que fomos o país europeu onde os salários mais caíram e estivemos entre os países com maior destruição económica. E tudo isto está forçosamente interligado ao facto, como bem assinava o Conselho Económico Social, no seu parecer, do esforço orçamental português ter ficado abaixo, ter ficado abaixo da média da União Europeia. Podíamos ter ido mais jovens na resposta à pandemia? Sinceramente, Sr. Presidente, nós achámos que sim. E também gostávamos de saber, obviamente, a opinião do Conselho Económico e Social. E apenas o citando esta nossa conclusão com este exemplo. Em 2020, ficou por executar 1.100 milhões de euros de despesa autorizada no orçamento suplementar. 1.100 milhões de euros de despesa autorizada no orçamento suplementar. Trata-se, Sr. Presidente, de uma monumental sub-execução de despesa, particularmente evidente, num ano em que se exigia todos, mas todos os esforços por parte do Estado português. Muito obrigado.